E o Papa está sofrendo severas críticas por representar o bando de rap, depois do vídeo criado pela inteligência artificial, este é um novo vídeo, foi criado também ele a dançar música rap em freestyle e as imagens são bem realísticas, embora não se saiba se são verdades. Este é o Papa Francisco e ele está servido pela inteligência artificial, as redes sociais estão a ser viralizadas com essas imagens e eu venho aqui partilhar esta notícia e por favor deixe o comentário para saber o que tu achas. Olha esta última imagem, é uma foto do Darth Vader com o Papa e comente aí quem iria ganhar nessa luta entre o Darth Vader e o Papa. Valeu!